Quando eu olhei para o céu Quando eu olhei para o céu Eu antigamente, quando se apagavam as luzes Quando no princípio da minha carreira Eu quando se apagavam as luzes Eu entrava em pânico Eu ouvia o meu coração Rebentar pelos ouvidos Pelos olhos, por tudo O coração saía E eu achava, eu vou morrer Tinha a certeza, tinha a noção nítida De que ia morrer, de que não ia sobreviver àquilo E pensava sempre Porquê que eu meti nisso Eu juro que se eu conseguisse sair disto Eu prefiro uma pilha de roupa para lavar De oito filhos arranhosos aos gritos Um marido que me dá porrada Um não sei quantos quilos de louça para lavar Eu juro que eu nunca mais na vida Quem é que inventou que eu queria ser artista Que eu ia querer passar por isto Trânsito Ah é, é perigosíssimo Eu não aconselho ninguém A pegar um carro Sem primeiro perceber o espírito da coisa Porque aqui ultrapassa-se para a direita Pela esquerda Passa-se sinais Tem códigos Não pode haver hesitações No trânsito Não tem aquela coisa de pôr o nariz de fora Para ver se vem algum É meter o nariz de fora Já vai tudo Porque aí o melhor é Porque o de trás já está a contar Porque se viu uma coisinha a entrar Ele já calculou Que pode fugir por ali Ou pode fugir por acolá E se encaixa e a coisa vai Não dá é para hesitações Hesitações é o caos Aliás é tudo, não é? Eu sou a minha certa Eu sou a porta aberta Que acabas sempre por fechar Eu sou a tua escrava Sou um vulcão em lava Aceso só para te amar Eu sou a tua escrava Eu sou a tua escrava O meu coração Corro-me e chama Eu sou o teu presente Vem abrir meus pés lentamente Eu sou a noite certa Eu sou a porta aberta Que acabas sempre por fechar Eu sou a tua escrava Eu sou a tua escrava Eu sou a tua escrava Eu sou um vulcão em lava Aceso só para te amar Bom dia, Eduardo Queiroz Bom dia, Eduardo Queiroz Vocês viram como ele dá bom dia? Não é extraordinário? Eu conheci o Eduardo Porque ele estava a fazer Ele faz muita trilha sonora De filmes E ele estava a fazer Uma coisa para o Museu de Petrópolis E como o Museu de Petrópolis Tem muito a ver com os reis E com a época dos portugueses no Brasil Que era lá que eles passavam férias E tal Tem uma parte que tinha uns diálogos E umas coisas e não sei o que E ele foi procurar um disco meu Para ilustrar Só que encontrou uma música minha E resolveu trabalhar nela Enfiou no computador e modificou E depois precisava-me pedir autorização Entraram em contato comigo para eu ir escutar Para eu ir ouvir e aprovar E quando eu cheguei lá Ouvi a minha música daquela maneira E disse Eu não acredito Isso é o que eu quero fazer Isso é o som que eu quero para mim E aí começámos a trabalhar Começámos a trabalhar Aí comecei a levar letras Começámos a compor E foi assim que nosceu o Paz Foi o nosso primeiro trabalho Eu não estou Eu sei Mas está um pouquinho duro Sabe, está um pouquinho duro? É que eu estou muito cansada É Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo Eu sei Eu devia estar dormindo até Pois é, por isso que amanhã Precisa controlar as atividades Não A gente diz as coisas mais inacreditáveis E ele agora Hoje em dia a gente já aprendeu A lidar com isso Ele cala-se e conta até 10 Eu calo-me e conto até 10 E depois de passar 10 minutos Já está tudo bem Mas é porque Ele é teimoso Eu sou teimosa E pronto Mas o resultado final É sempre muito bom E nós já não nos massacramos tanto No começo Nós só seguimos Com a nossa relação profissional à frente Porque eu sou bem mais velha que ele E enfim Muito mais madura Como é óbvio, não é? Uma pessoa muito mais tranquila E tal E fui E condescendi, digamos Condescendi Mas olha O Eduardo é difícil Mas é sem gritos É tudo sem grito Não, não A música acaba Muito longo Muito longo Não é muito longo Faz-me esse favor Como eu quero Tá, isso a gente faz na mix Não é para fazer agora Exato Mas é só para explicar Eu quero esses fade-outs Mais loucos Eugênia, uma hora a música para Não, exatamente Então um segundo antes da música parar É o final do fade-out Exatamente Mas é onde o Edu Por exemplo Demorou para fazer o fade-out Porque a música acabou No meio do fade-out Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte Eu acho que as vozes podem desaparecer antes E ficar Só os instrumentos? Sim Eu acho que é o contrário Mas tem que ficar Só, ó Se eu fosse fazer Fica só as caixas do Cristiano E a galera É Então está bem Também pode ser Também pode ser Não é? Está bacana Mas é que aquela coisa O que eu quero mesmo É, quer dizer, é essa Eu acho que ainda está vindo tarde É assim Porque eu quero que se veja bem Que eu estou a dizer O ponto é uma passagem Para a outra margem Quando eu disser a segunda vez Já vem para a turma Já Vê se é isso agora Para a outra margem Na poeira do cruzeiro Acordido pelo vinho Até esqueço os foquetes A igreja e o santinho As raparigas trigueiras Passam em grupos por mim Numa cadência de chuva E sorrisos de alegris Ai, que vontade de dançar Toca a banda no cureto Ai, que vontade de dançar Já me dobram os joelhos Vai passar a procissão Já não sei se é do vinho Ou se é da divisão Toca a banda no cureto Ai, que vontade de dançar Eu mandei passar tudo a preto e branco E já com tratamento de cor E contraste Contraste E de tratamento Já tiraram todas as minhas rugas Trataram tudo no Photoshop Puseram como se eu tivesse 15 anos Está lindo Olha que está melhorzinha Está menos cansadinha Está ótima Estou Não, estou outra pessoa Eu sou outra Eu sou a mesma Já sei E os meus cabelos pintei Tchau Beijo Adeus Dormi Tchau Pronto É assim que eu mato as saudades das pessoas todos os dias A minha irmã é a única que eu não vejo Porque ela agora está com a câmera coiso Mas nós estamos a fazer Já vamos na quarta capa de disco em 15 dias Que nós fizemos aqui Por computador e por Skype Ela manda as imagens Eu mando as imagens Eu aprovo Eu aprovo na hora Aqui está errado O erro, a gralha Ou não sei o que Essa imagem não Essa está horrível E ela só diz Afunil Afunil é quando ela me manda 30 imagens E quero que eu lhe escolha duas Se chama-se afunilar Afunil Eu, para viver, preciso de me sentir perdida Isso é o que eu gosto É sentir-me sozinha, perdida e levemente desamparada É uma coisa que eu gosto É sentir que há um espaço à minha volta Que eu conheço internamente Mas que pode sempre trazer-me coisas novas todos os dias Portanto, que é uma coisa que não tem rotinas E que não tem repetições Além das rotinas Além das rotinas são as repetições que para mim são importantes que não existam E o Brasil em geral é isso Mas São Paulo é uma cidade que assim Ou se entende ou não se entende Porque é muito... Porque é muito... É muito assustadora Há uma... Há um desafio permanente aqui no Brasil Por causa de tanto Tem troca? Talvez Solteira Cristina, pega uma de solteira aí Vamos Cristina Ela tirou duas Ela tirou duas, se quer que ela escolhe, ela tira de novo Ela escolhe Cristina, confereça duas Calma aí, gente Obrigada, tchau Então, pensamento O horóscopo anuncia-te alguns mal Já que pariu Mas vão-se desvanecer Sendo-se de pouca importância, está bem Dás-me os olhos para ver O que está na minha mão Ela está entre o que eu sei E antes do ainda não Dás-me a boca para saber O que está na minha pele Ela está dentro de mim E sabe a terra de mel Dás-me o corpo para sentir O que está no meu olhar Ela está depois de mim E antes de aí chegar Dó-te os olhos para ver O que ainda não chegou Que aqui perto eu penso em nós Ao lado do que passou 1982, Museu de Arte de São Paulo Esse auditório é um dos auditórios mais importantes de São Paulo E era Wagner Tizo, Mauro Sinise, Robertinho Silva, Nivaldo Ornelas Só craques E era um show instrumental E foi a primeira vez que eu cantei No Brasil, o meu primeiro palco O meu primeiro palco Em 1982 Tinha acabado de lançar o Terra de Mel Dás-me a boca para saber O que está na minha pele Ela está dentro de mim E sabe a terra de mel Dás-me o corpo para sentir O que está no meu olhar Ele está depois de mim Eu estava tocando no Coliseu Em Portugal Um show com o Milton Que a gente estava fazendo uma turnê na Europa Eu era o diretor da banda Eu sei que depois do show A gente tinha que correr para dormir Porque a gente ia pegar o avião cedo Nós corremos para o hotel E vi uma menina atrás de mim correndo Quero falar com você Quero falar com você E acabei Falei Então olha Dei o meu endereço Brasil, não sei o que Rio de Janeiro Ela pegou aquilo E eu corri para o hotel Ela sumiu Daí um mês Bati na minha porta Era Nossa querida Geninha Falando Novinha Eu vim aqui Para te levar para Portugal Para a gente gravar um disco Eu falei Mas que isso Eu nunca te ouvi cantar Nem nada Topa ou não topa Eu falei Isso é uma coragem impressionante Aí eu falei Topei Um mês depois A gente estava no estúdio Lá em Lisboa Gravando aquele primeiro disco dela Terra de Mel E sabe a terra de mel Mas meu corpo presente O que está no meu olhar Ele está de fugir E com cada artista Que eu trabalho Ouvindo esses discos É uma sonoridade diferente Completamente diferente Uma das outras É claro que você sempre Bota o seu gosto pessoal Mas você sempre tem que respeitar o artista E no caso da Geninha Embora ela é muito menina Querendo ouvir a opinião da gente Querendo que a gente desse o máximo para tudo Ela tinha a personalidade dela forte Tanto que ela sempre gravou como quis Da maneira que ela achava que era o melhor para ela E de fato eu aprendi também muito com essa maneira de trabalhar dela Eu não vim aqui para ser mais uma cantora brasileira Eu queria marcar a graça que eu tinha A diferença que eu tinha Onde eu me poderia destacar Para mim, na minha cabeça Era fazer um trabalho Que fosse meu, autêntico Ela tem muita força Tem muita força para conseguir o que é E ela geralmente consegue o que é Tanto que ela conseguiu uma coisa muito importante Que foi ser pioneira Pioneira dessa ponte Brasil-Portugal de música Que não existia essa ponte A gente conhecia desde muito tempo atrás Um pouquinho do Fado Um pouquinho de Amália Rodrigues Eu não sabia o que acontecia em Portugal E Geninha trouxe uma nova Que mostrou para o mundo e para o Brasil Que Portugal tinha uma coisa Portugal tinha música Tinha músicos excelentes Através da Avenida descobri músicos maravilhosos em Portugal Músicos de primeira linha no mundo E eu acho que ela fez essa ponte E mostrou isso para a gente Mostrou para nós brasileiros Que ali existia qualidade Existia modernidade Existia... Quer dizer, é uma pioneira Ela não tem medo mesmo de enfrentar os monstros não O Geninha começou com a imprensa Que me tratava por Geninha As pessoas começavam a me tratar por Geninha E tal E virou o Geninha E virou uma coisa oficial Agora, em nenhuma capa de nenhum disco meu Se vê Geninha E depois também tem uma coisa que eu choquei-me um bocado Choquei-me comigo mesma Porque eu tinha-me esquecido do Geninha Porque aqui em São Paulo então Não existe Geninha para ninguém No Rio ainda tem Porque ainda tem a turma da antiga, não é? Mas aqui em São Paulo não É Eugénia, é Eugénia, é Eugénia Nem sabem quem é Geninha Quando se referem a Geninha não tem ideia Quem seja E é Eugénia, não é? E eu fiquei muito tempo aqui em São Paulo Eugénia, Eugénia, Eugénia E de repente cheguei a Portugal E fui confrontada com esse Geninha antipático E reagi epidermicamente E disse, pô, sei lá quem é essa Geninha Pelo amor de Deus, não me chantei Vocês pararam na Geninha Eu já sou uma outra pessoa Que não tenho nada a ver com isso E porque percebi que havia Aliado a essa coisa desse Geninha Uma coisa depreciativa De como se eu fosse uma menina mimada Uma menina a quem tudo cai do céu Uma menina que tem tudo pronto Que já nasceu com o cu virado para a lua Que nunca teve que batalhar Que nunca teve que nada E eu sou exatamente o oposto disso Mas o oposto, mais oposto Disso Eu nunca nada Nada na minha vida me veio Parar à mão fácil E quando me veio parar fácil Eu recusei E optei pela opção difícil Portanto Às vezes as pessoas cansam-se também De serem injustiçadas Não é nem injustiçadas É de serem maltratadas Por isso simplesmente Porque injustiçadas Acho isso uma chatice Mas assim Maltratado Gratuitamente Para quê? Para quê? Eu fui obrigada pelo bom senso Meu interno Pela minha proteção interna Percebi que não adianta Dar murros em ponta de faca A certa altura E depois há uma coisa Eu tenho aprendido imensas coisas Estou quase uma filósofa Eu aprendi que as pessoas Não se podem Impingir a quem não nos quer A todos os níveis Relacionamentos pessoais Profissionais De emprego De amizade Não sei o quê A gente não pode nunca sentir Que está a impor À força À presença Fiz 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 e tanto que a certa altura Disse Ou desisto de lutar Dessa maneira E a minha forma de luta é Lançar Marcar a presença Todos os discos Têm críticas editadas Todos os discos Saíram nos jornais Eu dei entrevistas em todos Mas assim Parei de me expor Em revistas Mais sensacionalistas Parei de dar Qualquer espécie de Parei de ir à televisão Não fui a nenhum programa Do Herman Enquanto ele esteve na SIC Por exemplo A última vez que eu fui ao Herman Foi ainda ele estava na RTP Foi por causa do Atlântico Porque eu achava aquilo Uma infâmia Eu achava Eu acho Aqueles programas do Herman Eram uma infâmia As pessoas não sabiam muito bem A certa altura Aquilo deixou de ter graça Para passar a ser uma desgraça Vais ao programa do Herman Ai meu Deus Que pesadelo Ah mas então era assim Em Portugal As coisas em Portugal Põem-se assim Se fores ao programa do Herman Nós mandamos prensar 5 mil Se não fores ao programa do Herman Nós prensamos 500 Então quando o programa do Herman Vira a bitola É um bocadinho desanimador A bitola para a distribuição Para o mercado Não é a bitola para as pessoas lá em casa Ouça um bom conselho Que eu lhe dou de graça Inútil dormir Que a dor não passa Espere sentado Ou você se cansa Está aprovado Quem espera nunca alcança Aqui a Eugênia é a profissional A cantora A mulher A pessoa A coisa Que tem um trabalho Que as pessoas acompanham E que respeitam E que não sabe Querem lá saber Quem é a minha família De onde é que eu vim O que é que eu faço Se eu sou vegetariana Se eu como Se eu sou o quê Qual é a minha religião Nada Quais são as minhas escolhas Nada Não quero saber de nada Querem saber o meu trabalho O que eu faço E quando me apresento Quando não me apresento Ninguém se questiona Não há uma preocupação E em Portugal É porque é filha Da Maria Alberto E do Meli Castro Quer dizer Os meus pais são escritores O máximo que eles me deram na vida Foi a educação E essa eu agradeço Muito Educação Cultura Preparação Enfim Tudo isso No mais fui eu por mim Quer dizer Eu moro sozinha Desde os 15 anos É muito o que eu dormir Que a dor não passa Espere sentado Ou você se cansa Está provado Quem me espera Nunca alcança Venha meu amigo Deixa-se regaço Brinca com o meu fogo Venha se queimar Faça como eu digo Faça como eu faço Haja duas vezes Antes de me pensar Corro atrás do tempo Vindo e não sei onde Devagar é que não se vai longe Eu semei o vento Na minha cidade Vou para a rua e bebo A tempestade Vou para a rua e bebo A tempestade Vou para a rua e bebo A tempestade Eu acho que eu fiz umas 150 viagens Entre 150 e 200 viagens Entre o Brasil e Portugal Praticamente 90% delas sozinha Sempre sozinha Sem nenhum tipo de companhia Eu hoje fiz um samba bem pra frente Eu adoro viajar sozinha Adoro, 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 adoro Eu sei que eu sou faladora Mas eu também gosto de ficar calada Me juro Salve, senhores barcados do aeroporto de Congonhas Boa noite Aqui você fala Comandante Piedem Com informações referentes ao nosso voo Conhecimento deste voo 3952 Destino do aeroporto Santos do Bom Rio de Janeiro O setup está previsto em 40 minutos O tempo de roda é bom Rio de Janeiro também tem o tempo bom Poucas nuvens Temperatura 26 graus Para ver que o samba está bem melhorado Tem mais é que ser bem cara de tacho Não ver a multidão sambar contente Isso me deixa triste e cabisbaixo Por isso eu fiz o samba bem pra frente Pá pá, pá 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 Nós chegámos à mesa Eu não sabia quem ele era De facto, nem ela Não sabemos nada Nem nome, nem porra nenhuma Claro que eu sabia quem ele era artisticamente Óbvio, né Que era doida Pelo meio do nascimento Ronaldo Pasta Aquela coisa As músicas Aí eu tinha uma mesa Com os mineros cá em baixo Todos A turma toda Não sei o que E eu tinha um lugar vazio Ao lado do Wagner Tiso Porque o Wagner estava Do meu lado Eu sentei Estava toda a gente sentada E o Ronaldo sentou-se do outro lado Eu comecei a comer Eu lembro muito que eu fiquei Quando eu finalmente olhei Que tive coragem Com o olhar de freio Fiquei assim Era bonito Com o garfo pendurar assim Não, não é que era bonito Era lindo Não, pelo amor Era não Era não Ah, tá bom Dá para o gasto Na hora Na hora Na hora Na hora De para o mover Olha O ronron Ah, o ronron é o homem da minha vida Assim Foi a pessoa com quem eu melhor me entendi De cabeça De rapidez De olhar De pique De velocidade É assim É um prazer Conversar com ele Discutir com ele Brigar com ele Tentar matá-lo Tudo é um grande prazer Tentar matá-lo Assim Esganá-lo Essa festa Eu era neurótica Era Agora Que eu já não tenho esse negócio Que é o seguinte Eu não mudei Eu mudei Tudo para mim Assimétrico Assim Os shampoos Outros Naquele tempo não existia o toque ainda Ninguém sabia o que era toque ainda E o ronaldo Quando eu chegava em casa lá em Lisboa Que era tudo Parecia que estávamos dentro de um museu Porque eu tinha heredado as coisas Toda a minha avó Era Morando Morando no brechó Morando no brechó Exatamente Era bem um brechó Morando no antiguário É mais chique Eu tive um dia Que foi demais Que eu tive que me bater A coisa Correu mal Tipo Quase Sexo selvagem Sexo selvagem Porque ele mudou a casa Toda E fez um pacotinho A um canto Que eram as coisas Que eram para vender Na verdade Ele fez a seleção Não foi dólar Imagina a minha casa É Lisboa Eu com tudo Assim Tudo posto assim E ele chegou Depois que a gente Esteve no casamento Eu continuei Mandando para lá Ela ficava assim Ela arranjava os namorados Os mamés de namorados Ficava ela Os namorados de eu Eu espetava E eu continuava Mandando Mandando a casa Entendeu Mandava de pijama Quando eu olhei para o céu Só vi a primeira estrela Que cintilou no olhar Da minha companheira Dentro da escuridão Procuro a noite inteira Onde você está Onde você está O lua feiticeira O lua feiticeira O lua feiticeira O lua feiticeira Tu tinhas uma música Não, aquela música A dança da lua A dança da lua Foi assim A música nasceu em Nova York Ele estava com a fitinha Do Tuli Mourão E estavas a escrever a música Para o Ney Lembra que tu dizias Essa música é ótima para o Ney Essa música é ótima para o Ney Eu disse Não, essa música vai ser para o meu disco E ele disse assim Não E o Ney ficou sem música Exatamente Eu disse Mas então eu vou E convido o Ney Para cantar comigo Eu vou dar um conselho Para você, parceiro Nunca se case com cantora Nem com cantor Nós brincamos com a lua Lua Era o luna luneira Luna lua feiticeira Ai de quem de mim Te escondeu Lua luar, lua luar Lua luar, lua luar Lua luar se vem Dançar Dançar, dançar Dançar, dançar Dançar, dançar Dançar, dançar, dançar Agora queremos uma frase oficial Vai, agora diz assim Está tudo muito bem Portugal é maravilhoso Tudo corre lindamente É de uma rapidez impressionante Como isto funciona rápido Como as pessoas respondem imediatamente aos e-mails Aliás, é uma coisa que os portugueses entenderam Imediatamente é para que é que serve o e-mail Porque eles moram uma semana para responder É tipo correio Porquê é que tu não tens câmera? Tu tens que carregar aí Não, não Tu tens que carregar aí numa coisa que se diz Video On On On, é uma palavrinha simples O-N On Está bem Vai Ele não responde Não, não Tens que carregar Embaixo tem uma camarazinha que diz Mostrar vídeo Começar vídeo É porque ele é PC, sabem? E quem é da turma dos PCs é uma tristeza Eu sou paciente Eu tenho muita paciência com os outros Nenhuma comigo Eu insulto-me de manhã à noite Burra, idiota, estúpida, atrasada mental Sempre acho que a culpa é minha Isso é uma coisa católica Apostólica, etc Sempre acho que a culpa é minha Sempre acho que as coisas estão erradas Porque eu não fiz certo Porque eu não fiz bem São poucas as vezes que eu tenho a consciência absolutamente tranquila de que não fui eu Mesmo numa discussão de um casal ao lado no restaurante Eu tenho a certeza que a culpa é minha É um problema É uma coisa horrorosa Eu tenho problema Ah, eu tenho horror a gritos Eu sou muito perfeccionista Nunca fico contente com as coisas E acho que sempre poderia fazer melhor Embora Haja um limite para isso E há uma certa altura que as pessoas têm que dizer Agora chega de neuro A partir daqui é neurose É paranoia, é asterismo Eu tenho que dar esse assunto Tenho que encerrar Tenho que pôr um ponto final Pronto, esse não eu sei perfeitamente de fazê-lo E entendê-lo O não que eu não sei entender É o não do Aquele não que desencoraja as pessoas Aquele não que antes de ser talvez E antes de ser sim já é um não Por exemplo, onde se aplica muito bem um não É sim As pessoas pensam Ah, é Eugênia Melica Ah, esta gerinha está lá no Brasil Ah, ela está lá na praia Na piscina Champanha Aliás, a produção esqueceu-se de trazer Que era para nós fazermos ensinar a coisa aqui O trabalho no Brasil é exatamente o que isto não é É duro É pesado E eu não estou na praia Aliás, aqui em São Paulo não há praia E não é essa festa As pessoas, ah, o Brasil é festa Porque as pessoas geralmente vêm ao Brasil Música, festa, os artistas Aquela oba-oba, aquela confusão e tal Não é A minha vida não foi isso E aqui aplica-se o não No verdadeiro essencial do não A minha vida não foi Não é uma festa Não é um drink À beira de uma piscina Não há água nenhuma Entendo perfeitamente As pessoas em Portugal Têm naturalmente Uma certa dificuldade Em 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 valorizar As coisas diferentes Desconfiam São desconfiadas As pessoas são desconfiadas Das competências Das capacidades Existe muita justificação Possível Para as coisas acontecerem E eu sinto Que em relação a mim Por exemplo Antes de chegarem À única que existe Que é Uma pessoa com vontade De fazer uma coisa qualquer Que diferente E que tem vontade Que não se conforma E tal Em relação a isso E que tem ideias Na cabeça Próprias E que erra E que quando erra Diz errei E quando faz E quando acerta Diz acertei Estou feliz Porque fiz uma coisa bem feita Ou Ou se calhar Estava enganada E afinal não estava bem feita Estava mal feita Mas sei lá Enfim Que está viva E que reage Com a vida Acho que em Portugal Existe uma certa Relutância De aceitar isso Como se isso fosse Um dom natural As pessoas acham sempre Que tem qualquer coisa por trás Que há qualquer coisa Mais Que é por isto É por aquilo Não É porque Ah Como é que ela conseguiu Chegar ao Brasil E trabalhar com as pessoas Se calhar Porque as pessoas Me respeitam Se calhar Porque as pessoas Acreditaram no meu projeto Se calhar Porque acham que eu tenho talento Se calhar cantar Não Se calhar compor Se calhar escrever Se calhar só isso Se calhar ter uma ideia Apresentá-la Gostar dela Querer 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 fazer coisas Mostrar que estou viva Não é? É o seguinte Eu cantei várias músicas Para vocês E eu queria muito Que vocês me ajudassem A cantar Essa que vem agora Eu contei uma história Que a minha melhor amiga Não sabia Que é a Valéria Que é aquela minha amiga De sempre Ela um dia Telfundou-me para Lisboa E disse assim Você é louca Você foi dar o bem Que se quis Para mim Ela que é a minha melhor amiga Não sabia Dessa história Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Por quê? Bem que se quis Que foi um sucesso Com a Marisa Monte Ela é uma Uma música italiana Do Pino Daniele Eu morava na Itália Nesse tempo Onde eu conhecia a música Conheci o Pino Daniele Numa vinda ao Brasil Encontrei A Geninha A pediu para fazer uma Mostrei a música A pediu para fazer Uma letra em português Para ela gravar Eu levei dois anos Quando eu acabei Fiz um pedaço Chamava-se Isso depois Isso depois Começava E ficou aquele esquema Lá Sem data marcada Tinha uma parte da letra Que encrencava Com a fonética portuguesa Do português de Portugal Que era o pesando E o pesando Nós dizemos pesando E ele tinha uma palavra Que era pesando E que ficava linda com o pesando E muito feia com o pesando E a gente encrencou Ficámos um ano A discutir E vai para lá a letra Vem para cá a letra E ele modificava E vinha E aí quando eu comecei a trabalhar Com a Marisa Monte Eu terminei a letra Ali E na verdade Essa música Antes mesmo de eu mostrar Para a Marisa Eu mostrei para a Marina E ela não quis A Marina não quis Ela achou muito comercial Nossa senhora Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Essa música fui eu Que dei ao Nelson Monte Para ele fazer para mim E depois no meio da confusão Ele foi fazer Mas quem gravou depois Foi a Marisa Porque eu dei a música A Marisa Monte Existem menos lugares Existem menos lugares Sentidos Sentidos Sentidades 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 No mapa, no mapa Resistem noites inteiras Desistem para nada Nas ruas, as luas cheias Não parecia nada, porque... Agora me lembrei de histórias maravilhosas Quando eu fui divulgar o disco em Portugal, o CAIS Eu fiz um disco, aqui com intérpretes, gravando minhas músicas E Eugênia era a melhor produtora que eu conheço Ela era produtora de divulgação Foi perfeita, né? Mas aí, a gente não estava casado Mas ao mesmo tempo tinha essa relação Continua, né? Então assim, eu me lembro de entrevista no Porto Na televisão, sete horas da manhã Aí eu ficava no Coisa, fazia maquiagem, não sei o quê Agora o programa é ao vivo, vai rodar Aí a pessoa do programa falava assim E qual é a emoção de ser, assim, parceiro do Tom Jobim Eu falava, é bom E eu, atrás das câmeras, assim Eu tinha marcado E aí, a pessoa ficava assim, é bom Aí eu, assim, e tudo mesmo E eu, assim, é bom, ótimo Interessante Interessante, né? E Eugênia fazendo os piores gestos E depois é quando ela cismava Que eu não falava nada Então ela ia fazer o programa junto, né? Então ela dizia assim, não, ele Ele não fala nada, mas, ó Ele foi gravado, então, não sei o quê Sabe aquela música assim, assim, assim Foi eu que fiz Sabe aquela música assim? Bom, aí tem uma hora, você conhece, né? Você tinha um release falando Essa foi muito boa Ela inventava umas músicas Que eu não tinha feito Foi uma só Foi uma música Não, para Ela inventava assim Inclusive Ele fez aquela música E começava a cantar uma música Que era de outra pessoa E eu dizia assim Eugênia Essa música Essa música não é minha Aí ela continuava Não, não é assim É porque ele é tímido Ele não fala as coisas que faz E eu dizia assim Eugênia Essa música não é minha Olha Terminava em conflito Era um vexame É o vivo É o vivo E eu dizia assim Eugênia, já falei pra você Que essa música não é minha É sua cena Vem pra voar Pra sonhar Ou pra planar Visitar Espreitar Espiar Mil casas doar As asas não se vão cortar Asas são pra combater Num lugar infinito Vazio Para respirar o ar O facto de eu ter sido muito bem recebida E ter essa dimensão Que realmente em Portugal Ninguém nem imagina Que eu tenho no Brasil É porque se desenvolveu muito mais lá As pessoas estavam muito mais abertas para mim Lá Aqui estavam abertas no começo E depois eu perdi a graça Perdi o interesse Por mais que eu diga o que é que eu faço Ou que outras pessoas digam o que é que eu faço Ou o que é que eu fiz Ou qual foi a importância que eu tive Por exemplo, em relação à Adrena Calcanhoto A Adrena Calcanhoto passou a adolescência dela A ouvir os meus primeiros discos E foi extremamente influenciada por isso E isso é uma coisa que Que eu fico babada Obviamente E fico assim Sem fala Porque isso é uma É a melhor coisa que alguém me pode dizer Mas eu também disse isso ao Caetano Eu disse-lhe Olha, a minha adolescência Ou ao Chico Ou ao Milton A minha adolescência Foi passada a ouvir-vos E eu quero fazer o seguimento E isso cria Orgulho Isso cria Como é que se diz As pessoas ficam Há um retorno Há uma continuação Eles conseguiram arrancar de mim o tutano Arrancaram tudo assim Mas eu lá fui falando Uma certa possibilidade Agora foi Quando o seu bem querer me vir Estou certa que há de vir atrás Há de me seguir por todos 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 Os umbrais E quando o seu bem querer mentir Que não vai haver adeus jamais Há de responder com juras 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 Imorais Aí Ela me convidou E eu fiquei super honrada E um pouco tímida assim Porque eu conheci a Eugênia Conhecia muito pouco Eu nunca tive conversado assim E eu achei muito bacana o convite Porque tem uma coisa da Eugênia Desde que eu conheci o trabalho O Porto Alegre Via Luciano Alabarci Que era com quem eu trabalhava Diretor de teatro A gente fazia shows E todo o repertório que a gente armava Sempre tinha gravações da Eugênia Coisas que nos interessavam muito E que é a relação dela com o repertório Que é uma relação com o repertório Não é uma cantora que canta as canções Ela só diz as coisas que ela precisa Ou que ela pode dizer como internet Pra mim tem uma diferença entre as cantoras que cantam E as cantoras que dizem as coisas Sem um julgamento Mas eu não me identifico com as cantoras que apenas cantam Então a Eugênia sempre interessava pra gente As gravações dela Por causa disso Eu cantei várias coisas que ela cantava Porque ela revelava as canções pra mim Então a gente trazia as canções pro show Porque as canções eram dadas por ela Pra gente Era um nível Que tinha a interpretação Assim de verdade De relação com aquela canção Que aí ficava irresistível Então ela me chamar pra gravar com ela Foi um presente Aí eu cheguei toda errada no estúdio Se alguém assistiu o Make it Up Vai confirmar Quando o meu bem querer me vir Estou certa que há de vir atrás Há de me seguir por todos Todos, 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 todos os umbrais E quando o meu bem querer sentir Que não vai haver adeus jamais Há de me seguir por todos Todos, 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 todos os umbrais E quando o meu bem querer sentir Que o amor é coisa tão fugaz Há de me abraçar com a garra, a garra, a garra Dos mortais Tem uma frase que está aqui do Padre António Vieira Que não está aqui a frase, está um texto Mas é dessa série Que o Padre António Vieira Explica Eu sou fã do Padre António Vieira Assim, acho que ele é um mentor E ele dizia que os Que os brasileiros são os portugueses à solta Eu acho isto absolutamente extraordinário Porque aquela carga Que se vive de uma certa prisão Aquela coisa de se viver Sobre um abismo de água E um E uma imensidão para trás De um povo nómada E de uma coisa que não tem mais para onde ir É exato Torna as pessoas tensas em Portugal E quando elas chegam ao Brasil É como se tivessem o mundo inteiro Aliás, o próprio Padre António Vieira Também dizia Qualquer coisa mais ou menos assim Porque não é exatamente a frase assim Mas é Portugal Um lugar para se nascer E o mundo para se morrer Portanto a alma dos portugueses é uma alma Livre Eu acho que se eu tivesse que escolher Definitivamente E esse é um problema que me persegue É uma questão que me persegue há muito tempo Se eu tivesse que escolher Definitivamente Onde é que eu queria ficar Ia ser muito complicado Porque eu habituei-me a esta coisa De três meses aqui Três meses lá E isto ao fim de 20 anos Ou de 25 anos É um modo de vida Isto é um modo de vida É um modo de vida andante E sempre em constante movimento Eu sinceramente não sei Não sei onde é que eu escolhia Porque eu no Brasil Sinto-me uma pessoa completamente livre E há uma musicalidade E uma liberdade E há um espírito criativo E leve E positivo E lutador E empreendedor Que o Brasil me dá Portanto essa é a minha relação com o Brasil Eu chego ao Brasil E fico cheia de ideias Cheia de vontade de fazer coisas Com um horizonte infinito à minha frente E sem... É como se eu não tivesse limites Para fazer aquilo que a minha imaginação criou Aqui não Aqui porque é muito... É um território muito mais pequeno Em termos físicos, digamos E tem um componente familiar Tem o que eu adoro Mas que é um componente É o nosso país É o meu país É aquele lugar A quem eu devo algumas explicações A quem eu tenho Que mostrar serviço A quem eu tenho Que ser fiel Mesmo não sendo Dentro da fidelidade Que as pessoas inventam O que é que é fidelidade Eu não sou... Eu fico... Eu chego a Portugal E eu tenho imensas saudades De Portugal E acho... Lisboa é uma cidade linda Acho Portugal um país maravilhoso Mas eu não sei se eu gostaria De envelhecer em Portugal Eu sou uma menina Igual a um rapaz Não estou em lugar algum Que se possa descrever No silêncio sobra o resto Que o barulho ensurdecer Ensurdecer Agora que está tudo certo O céu e o inferno em paz Eu sou outra menina Igual a outro papaz O tempo para mim é uma coisa limitada Eu não me vejo A pensar em coisas daqui a seis meses Ou daqui a um ano Eu vejo-me sempre a pensar Como é que eu vou viver a próxima semana Vai, o máximo O máximo é assim Onde é que eu vou estar daqui a oito dias Onde é que eu vou estar daqui a dez dias Como é que a minha vida vai ser Isso é extremamente complicado Que nem sempre tem dado os melhores frutos Na vida prática Na vida do dia a dia Porque obviamente que às vezes Eu me atropelo completamente E depois as coisas viram-se contra mim Porque eu fiz as coisas antes de tempo Porque eu fiz mal feitas Porque eu não fiz tão bem Quanto poderiam ter sido feitas Mas há uma pressa Uma pressa enorme em mim Eu estou a tentar dominar isso Até porque agora já estou quase a chegar aos 50 anos E portanto já estou no lucro É só isso Era tamanho breu Nem dava para ver a estrada Quando eu peguei na mão Da minha namorada Tiro do meu chapéu Por conta da minha sina Teu luminoso véu Oh lua dançarina Lutera Oh luna luneira Luna lua feiticeira Ai de quem de mim te escondeu Lua 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 Tira da tua lua 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 l Satisfaction I can get through Satisfaction Dance 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 Satisfaction Dance 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 Tchau, que louco, 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 louco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.